Ai, meu Deus do céu, que tenho que botar máscara. Quinzão desafiou o quê? Gente, mano, meu short está enfiado no meu cu. Qualquer pessoa que me olhar de costas vai ver meu cu, mano. Ai, gente, meu short está enfiado no meu cu, velho. Não é na pegada russa, eu só precisava fazer o resgate, Jaggers. O Vod vai de saco. Toma uma água. Mó sede. Espero que ela não...